Oi, oi, oi turminha! Hoje eu vim apresentar pra vocês o tambor de maré! Olha que bonito! Olha o som que ele faz, ele imita o movimento das ondas no mar, na praia. É isso aí! Que som é esse? Hoje eu vim apresentar pra vocês o tambor de maré! Poder em ver! Poder em ver! Que na rua, que na rua, que na rua companhia! Que na rua, que na rua, que na rua companhia! Os pastores da sopeia, fazem pressionaria! Que na rua, que na rua, que na rua companhia! Que na rua, que na rua, que na rua companhia!